Fala rapaziada, começando mais um top 5 na tela do seu celular. O que mais foi falado no mundo do futebol essa semana? O do olivalismo imperando no Brasil? A pipocada do furacão? A um cego a vinha, ahn, ahn, ahn. Não, o que foi mais falado é que finalmente o Belo pagou um denúncio. E o tema de hoje é esse, tretas financeiras entre jogadores de futebol. O Neymar recentemente criou um lago artificial dentro do seu quintal em Mangaratiba, o que é considerado um crime ambiental e levou uma multa de 16 milhões de reais. Só que não para por aí, porque o Neymar tem tanta dívida com a Receita Federal, de só de redução de dívida, ele conseguiu reduzir quase 100 milhões de reais. No ano passado, saiu uma notícia de que o Romário teria ocultado em torno de 9,6 milhões em bens para driblar a Receita Federal. Que baixaria e baixaria. E um dos casos mais tristes e conhecidos de gastos exagerados e falência é o do Garrincha. Ídolo do Botafogo e campeão mundial acabou gastando todo o seu dinheiro com festa e álcool. Agora é orar. Mensagem do William Bigode para o Scarpinha, após induzi-lo a investir 6 milhões de reais numa empresa de Bitcoin, chamada Exiland. O que o Scarpinha não contava é que essa empresa é 100% igual. É, Scarpinha, volta para o Verdão. E para explicar a história do Belo e do Denilson é o seguinte. O Denilson era empresário do Soweto, que era o grupo de pagodes do Belo. Só que quando o Belo saiu em carreira solo, tinha uma cláusula milionária no contrato que ele quebrou. E tanto tempo empurrando essa dívida que chegou a 7 milhões de reais. Aí o Belo teve que cantar muito derê-derê para poder pagar isso. Mas foi papo. Comenta aqui alguma história que eu esqueci, deixa o likezinho. Tamo junto e até o próximo vídeo.